Oi, gente! Meu nome é Karina Gama e hoje eu vou ensinar pra vocês o tutorial do Secretário. Gente, antes de continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar com o máximo de amigos que você puder, tá? Vamos lá! Gente, o Secretário, você tem que estar sabendo fazer a superlateral e o Martinho, tá? Pra você entender essa travinha e como fica a perninha aqui do trabalho no colo, do Secretário, tá? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês explicar como queira fazer e depois eu vou fazer, tá? Então, você vai fazer a superlateral. Quando você tiver com a perninha lá em cima, na superlateral, você vai pensar em sentar o seu bumbum no colo, como se fosse fazer uma artinha, né? Que é a mesma travinha. Essa perna aqui de baixo, você vai pensar em cruzar ela com o tipo dessa e passar pro outro lado do colo fazendo uma travinha C, tá? Daqui, vai estar sentada, vai dar com a perninha C aqui no colo, vai pensar em empinar muito a bunda contra o colo e vai soltar as mãos e vai virando, descendo devagar, tá? Quando você estiver descendo, você vai pensar em achar o colo ou outro colo. Segurei com a mãozinha, segurei com a outra e vai pensar em empurrar o máximo que você conseguir com a bundinha sempre inclinada lá no movimento, tá bom? Pra voltar, a perninha que está lá pra você vai fazer uma travessia de novo e você vai começar a puxar o seu bumbum pra cima, tá bom? Então, eu vou demonstrar agora pra vocês com esse passo a passo que eu falei. Vou fazer a segunda lateral. Sentei, ó, lá no colo. Essa perninha, vou cruzar e botar uma travessia. Daqui, ó, eu desço devagar. Achei o colo, empurro e tira a bunda e faço ponta de perna que estava em flex. Pra voltar pra você, voltei por cima, descruzei. Posso entrar no Martini. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu possa ser ajudada pra vocês. Esse vídeo, esse tutorial, foi um pedido que me fizeram lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, pra você me seguir também, tá? E se você tem também alguma sugestão, algum feedback, algum tutorial que vocês queiram ver por aqui, só deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo.